Fala galera, olha a gente aqui de novo. Da websérie do Tour Mundial do Minuto Barcelona. Agora aqui, lógico, em Barcelona. Atrás de nós aqui é a Casa Milá. O La Pedreira, como o pessoal chama também. Um edifício aí de construído em 1906 a 1910 pelo Antônio Gaudi, inspirado em formas da natureza e outras coisas mais. Hoje em dia é um museu, que é bastante visitado. Hoje, como é os primeiros dias de janeiro, não tem muita gente. Mas no verão aqui foi uma fila gigante. Hoje é feriado, na verdade, dia dos reis magos aqui na Espanha, dia 6 de janeiro. Lá em cima tem o terraço, que é muito legal. A gente já foi mais um tempo, mas é muito bacana. A gente vai colocar umas fotos aí pra vocês. Hoje a gente não vai de novo, porque a gente já conhece, mas a gente vai colocar umas fotos de quando a gente foi pra vocês verem como que é. Ela custa 22 euros a entrada, o ticket, e é bem bacana. A gente super recomenda a vir. E é bom comprar online, viu? Porque tem dia aqui que a fila fica gigante. Então é isso aí. E a gente volta e curte a gente e compartilha o de sempre. Um abraço pra todo mundo. E espere os nossos próximos vídeos aí. Tchau, galera. Tchau. 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 Amém. Amém.